Domingo 19 de dezembro de 2021 e o Orçamento Democrático com o seu Conselho Estadual está na região da Pedra da Boca, no município de Araruna, no estado da Paraíba, visitando essas belezas naturais que já são também frequentadas por muita gente de outros estados e que agora vão ficar mais acessíveis com a obra da rodovia entre a PB 125 e o Parque Estadual da Pedra da Boca. Investimento de mais de 10 milhões de reais do governo da Paraíba, atendendo a população que reivindicou através do Orçamento Democrático Estadual. O Conselheiro Wellington mora em Araruna, conhece bem o potencial dessa região e vai falar um pouco pra gente a respeito do que significa essa obra da rodovia para Araruna e toda a área em torno desse município. A Pedra da Boca é um dos monumentos geológicos mais imponentes do estado da Paraíba e do Nordeste Brasileiro e é uma região que atrai milhares de turistas todos os meses para visitar e contemplar a natureza e praticar o esporte de aventura. A estrada de ligação entre a cidade de Araruna e a Pedra da Boca é muito importante para o desenvolvimento econômico dessa região, porque Araruna é uma cidade histórica, com muitos casarões antigos e outros atrativos naturais e acaba que o Paraibano não tinha o acesso ao Parque da Paraíba e com essa estrada da PB 125 ligando a nova rodovia que é a PB 107, o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda vai acontecer. Então ela é muito importante para ligar o turismo na Pedra da Boca e a cidade de Araruna ao brejo paraibano, à Campina Grande e ao sertão da Paraíba. E o orçamento democrático foi muito importante nesse processo, pois foram vários os anos onde essa demanda foi solicitada e agora está sendo atendida e vai se tornar realidade.